Oi gente, olha que legal que eu achei. Alguém sabe o que é isso aqui? Olha que legal. Vamos olhar os cascados, o Miguel já tá ali na frente olhando. Vamos lá onde ele tá. Nossa, aqui tem bastante aqueles cristal pingo d'água, só que tá bem empoeirado, né? Ai, um bicho! Deve ser calango, né? Escutei o barulho ali. Vem aqui soprar comigo, dente. Acho que isso aqui é... Olha! Cascalho bom, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Sopra. Ai! Sobra, amor. Então segura pra me soprar, Sopra. Aí! Caiu tudo, você marca. Uhul! Não foi tudo, Sopra, professor. Deixa, bichinho. Uhul! Que legal! Vai nascer um monte agora. Vai voltar a ser criança. Deixa eu, Camila. Não teve pança. Não tinha esses bichinhos pra você soprar quando era pequeno? Não, acho que eu achei um. Eu sempre quis fazer isso. Eu sempre quis fazer isso. Eu sempre quis fazer isso. Cadê o esguiche, né? Vou lá no carro pegar o... O lavatório. Não tem que ver, não. O cascaio tem bastante ferragem nele. É difícil achar um dente de leão perfeito. Só o dente de leoa. Olha, aqui não mexeu. Tudo transparente nessa tela. Vamos ver. Vamos lavar pra mim. Olha ali um pedaço aqui. Brilhoso. Então, tem que achar que é bem forte. Pra desmachar todo mundo. A chação de estirou esse cascaio aqui. Esse é bom pra... Pra lavar na... Na peneira. Vamos ver se acha alguma geminha boa no meio dessas pedras. Costuma dar umas geminhas de primeira. Vamos olhando aqui. Pra chegar ali. No meio do mundo aqui. No meio do nada. Nada. Só atrapalha minhas iscas. Não tô vendo nada, não. No celular. Só olha o que tá no chão. Não. Não. É que o ovo tem que enriu. Não dá uma sombra aqui. Deixa eu ver uma sombra aqui. Melhorou uns 10%. Segura aqui pra mim. Vou pegar o... O próximo. Ele tá no lado. Olha o mato. Olha o mato. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Vem lá. Nossa, ele era meio. Olha aí. Sol quente. Eita, esse castalho aqui é bom. Olha. Esse aqui, se não tivesse trondado, ia ser boa. É. Muito quebradinho. Pô, quem parou aqui pra olhar ele? Olha. Deu duas pedrinhas bonitinhas aqui, ó. Isso daqui, ó. Geminha. Ó. É. Essa tá muito trincada. Bastante, né? Tem umas pretas, ó. Aqui, uma preta. Achou, uma preta. Achou outra preta? É uma onyx. Achou uma onyx? Legal. É uma onyx essa aqui. Preta com listrinha. Com listrinha meio branca, meio cinta, né? É uma onyx que tem isso. Uhum. Ó. Um pouco suja, mas é pretinho. O sol tá quente, não quer nem focar. Valeu, pessoal. Por enquanto é só. Vamos seguir pra frente, ó. Nosso caminho. Fica entrando aí na frente. Tá vendo? Ó a curva. Paramos na curva. Põe nós volta, gente. Põe. Assim.